Fala tropa espartana! Deu a louca! Deu a louca na galera aqui em casa. Derrubamos o canil, porque não vou mais criar monster aqui em casa. Somente meus pequenininhos, os meus pets aqui em casa. O que eu vim mostrar pra vocês? Só sobrou um canil por enquanto, que vai ser derrubado também pra fazer casa menor para os meus pequeninos. E aí, o que eu vim mostrar? Que ainda tem quatro carinhas disponíveis. Tem quatro carinhas pra ir embora. Débora, você não vai fazer um vídeo editado? Não, não vou, porque tá chovendo. Tô com obra, tô aqui com esses quatro caras aqui que só faz merda. Não faz poses, são tipo modelo. Esse aqui é o Real, gente. O Real, ele é filho do Argus com a Cindy. Já vou botar o valor do Real na descrição, tá? Pra vocês. Esse aqui é o Euro, também é filho do Argus com a Cindy. Os dois tem quatro meses, aliás, os quatro tem quatro meses, tá, gente? Eles fizeram quatro meses essa semana, acabaram de fazer. É, o que eu vim falar aqui pra vocês. Quem tá disponível também é esse aqui, que eu botei o nome dele de... Na verdade, Falex, né? Botou o nome dele de Cigano. O Cigano é filho da Áquila com o Agnos. É... E esse daqui... É o... Ai, meu Deus, agora sumiu o nome. É o Boladinho. O Boladinho aí é filho... Ele não é Merle, tá, gente? Isso aqui foi chuva. O Boladinho, ele é filho do... Da Chayne com o Agnos. Vem cá, filho. Preciso até fazer um vídeo dele, que tem um rapaz me pedindo agora. Eu faço a orelha, hein, seu porco. O que acontece, gente? Eles são os quatro últimos disponíveis... Deixa eu ver se eles vêm pra cá pra filmar. São os quatro últimos disponíveis do consórcio. Senta aí, cara. Senta aí. Tá vendo? É muito difícil filmar sozinha, mas eu tô tentando aqui. São os quatro últimos disponíveis aí do consórcio, tá? Então, eu vou botar aí na descrição. Todos eles vão estar com preço abaixo do que o Alex já postou. Deu a louca na patroa. Sou eu que negocio. Sou eu que recebo dinheiro na minha conta. Sou eu que cuido. Então, sou eu que mando no valor. Entendeu, gente? Então, é isso. Vou botar aí na descrição. Olha na descrição aí o valor deles. E se eles forem vendidos também, pra não ter que fazer um próximo vídeo, eu também vou colocar na descrição quando for vendido, tá? E aí, vocês estão vendo aí que ainda tem esses quatro caras aqui pra venda. Quatro meses, tá? Fui, tropa!